De onde vem o socorro, que é firme na rocha, que é tenei vitória Forarei pro céu, de onde vem a bênção Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és teu Terei que mudar a regulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai te faltar Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro Que é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és teu Quando a minha força se escutar, de tudo aqui se escutar Então olharei pra ti, que confiarei em teu amor Aleluia! Mas quando o vento então soprar, eu sei que eu te vou previar Glória! 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 Olharei pro alto, de onde vem socorro É firme na rocha, e eu terei vitória Olharei pro céu, e onde vem a vida o salão Terei o testemunho, e comparei o amor do Cristo A ex-nesta meia, e comparei o amor